de novinha que a minha pele esticou, vou passar o som aqui, e que sumiram, sumiram as minhas rugas e enfim, ela tava muito feliz aqui, acabei de ver o vídeo dela e fiquei muito feliz, mas hoje a receita que eu vou te ensinar aqui é uma receita, seu marido vai ficar feliz, você vai ficar feliz e eu te juro que você vai passar inveja em quem tiver do seu lado, sabe porquê? É uma receita que dá um resultado muito rápido, é um tipo de resultado de renovação da sua pele, tá? Renova a sua pele, então você vai tá com a pele de um jeito assim, antes de fazer essa receita e com a pele de outro jeito depois da receita, tá? Então, eu não sei se você já sabe, tá? Mas a nossa pele, ela leva em média 28 dias para renovar, é como se a gente fosse uma cobrinha, a cada 28 anos aí você troca de pele, tá? Você troca de pele, se você, eu não sei se você sabe disso, mas a cada 28 dias a gente, jovem, troca de pele a cada 28 dias, quanto mais tempo vai passando, o nosso processo de envelhecimento, tá? O nosso processo de envelhecimento aumenta esse tempo, a gente não consegue mais trocar de pele em 28 dias, tá? Depois do processo de hormônio, de menopausa, idade, etc e tal, a gente começa a trocar de pele a cada 40 dias. Mas essa receita que eu vou te ensinar aqui, ela é muito poderosa e ela estimula a renovação da sua pele, é maravilhosa. Aliás, o produto que a gente vende também, que eu não tô te vendendo aqui, não precisa de comprar produto meu, se quiser, no final eu vou falar, mas não precisa de comprar, porque eu sei que tem gente que fala, Ai, tá querendo vender, né? Então eu vou falar só no final, não precisa de comprar nada meu, tá bom? Mas o nosso, ele faz exatamente esse processo ser acelerado, a renovação da sua pele, que é o que acontece com, quando você tem 17 anos de idade, 25, né? A sua pele, ela vai renovando rapidamente. Com o passar dos anos, essa renovação diminui, tá? E é por isso que o processo de envelhecimento vem. Quem aqui já olhou no espelho e falou assim, nossa, doutor, tô com aspecto de cansada, nossa, doutor, parece que de um mês pra cá a minha pele piorou muito, sendo que antes você falava, doutor, eu dormi de um jeito e acordei super bem, a minha pele tá linda, doutor, a minha pele tá renovada, eu tive uma boa noite de sono e a minha pele renovou. Não é assim? Mas quanto mais o tempo passa, menos renovação a sua pele vai tendo. E quando a sua pele não renova, o que que acontece? Você começa a ter aspecto de cansada, você começa a ter flacidez na sua pele, ela vai ficando caída, ela vai ficando mole, como se não tivesse nada dentro. Você faz assim, ela faz um tanto de ruguinha, tá? A sua pele começa a ficar mais cheia de manchas, começa a aparecer manchinhas, porque o seu melanócito vai ficando inflamado. E a sua pele vai formando vincos, tá? Que são as rugas. Sabe quando você ri assim, ó? Rugas. Ela vai aparecer naquelas rugas profundas, porque como ela não renova, ela não tem água, ela não tem ácido hialurônico, porque aí começa a murchar. Mas, se você começar a cuidar da sua pele corretamente, você vai conseguir manter o seu processo de rejuvenescimento. E eu, doutor Renato Silveira, venho aqui, tá? Pelo menos três vezes por semana, quatro vezes por semana, de passar várias receitas pra pele, que ajudam muito e que estão dando muito resultado. Inclusive, você aí, que já fez alguma receita nossa e tem algum depoimento bom, doutor, melhorou. Volta pra falar aqui que melhorou. A gente sempre lê aqui, né? Vários tipos de depoimentos e a gente fica muito feliz. Mas muita gente, às vezes eu encontro na rua, tô lá, doutor, você quer, você quer, doutor Renato? Olha como que minha pele tá bonita, doutor, depois daquela receita eu melhorei, minhas dores diminuíram, doutor, tô usando seu produto, não sei o quê. Aí eu falo, você já contou lá o seu depoimento? Ah, doutor, esqueci, tá? A gente tem que contar pra gerar esperança nas outras pessoas, tá bom? Então, ó, se você gasta muito dinheiro com produtos pra pele, se você fica gastando dinheiro, 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 tempo, tá? Pra tentar ficar bonito e tá gastando muito, se você não souber o que eu vou te ensinar aqui, só vai piorar, tá bom? Então, para de fazer isso, para um pouco e tenha conhecimento que o doutor Renato traz pra vocês aqui, tá? Ou você vai gastar o seu dinheiro, você vai se sentir frustrado, você fala, não adianta nada, minha pele tá do mesmo jeito. Aí você vai pensar, ah, não tem jeito, né? É o processo de envelhecimento mesmo. Não, não, senhora. Você vai ver um tanto de aluna minha, que depois de um ano, depois de seis meses, um tanto de seguidora aqui, que tá muito melhor do que o ano passado, que tá muito melhor do que há dois anos. Eu tenho um tanto de paciente que chegava pra mim de um jeito, você olhava pra ela, ela tinha voltado sete anos de aspecto físico, mental, tudo porque existe saúde aí dentro de você. Você tem que reativar a fábrica que produz ácido hialurônico, que produz elastina, que produz colágeno, que produz ácido hialurônico, que produz ceramida, que produz células de sustentação. Tem uma fábrica aí dentro. Você só tem que ativar. Então, quem aqui quer aprender essa receita maravilhosa hoje, com dois ingredientes muito fáceis, que é o pó de café e o mel, tá? Vão ajudar muito no que eu vou te ensinar aqui, mas eu quero saber. Quem quer aprender, fala assim, Dr. Renato, eu quero. Eu quero ver chuva de comentário. E se você realmente quer, você vai contribuir com o trabalho do Dr. Renato Silveira, que tem salvado vidas. Todos os dias a gente recebe depoimentos de pessoas com hipotitiroidismo, que não estão mais tomando remédio, que o médico deu alta. Nós recebemos depoimentos de pessoas que estavam tomando remédio para dormir, o médico deu alta. Agora eu falei certinho. A gente tem depoimento de pessoas que usavam antidepressivo, remédio para transtorno de ansiedade, remédio para transtorno de tantas coisas, porque alguém compartilhou o nosso vídeo. Às vezes você está aqui porque alguém compartilhou algum vídeo meu com você. Então eu quero te pedir uma coisa. Seu like nos ajuda a manter esse trabalho aqui. Não é o seu dinheiro. É o seu like quando você compartilha. Quando você dá like, outras pessoas começam a ver o que a gente está falando aqui. E vai gerar esperança no coração dela. Quantos depoimentos que eu recebi assim, ó. Doutor, eu estava deitada no sofá achando que não tinha jeito mais para mim. Doutor, eu estava pensando em tirar a minha vida de tão acima do peso que eu estava. De tão difícil que estava o processo de depressão. Doutor, eu tinha separado. Eu estava sem dinheiro. Doutor, eu tinha me abandonado. Depois que alguém compartilhou seu vídeo comigo, eu comecei a seguir, eu comecei a mudar. Doutor, eu sou outra pessoa. Inclusive, você que tem esse depoimento, ou qualquer melhora que você teve com o que a gente fala aqui, escreva aqui, porque quando você fala, você pode gerar esperança no coração das pessoas. E nos dias de hoje, nós precisamos de esperança. O mundo está cada vez mais, ah, joga fora. Ah, se não quer não sei o quê. Não, 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 não. A gente tem que levar esperança. E eu venho aqui todos os dias, sete horas da manhã, meio-dia e cinco horas da tarde, trazer esperança para você. Você não precisa de me dar nada, mas para essas pessoas você precisa sim. Para você estar aqui, eu exijo um like seu. Não para mim, mas para essas pessoas que estão precisando. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque essas pessoas estão precisando. E você pode fazer a sua... Às vezes você fala, ah, eu não sei que jeito que eu ajudo, eu não tenho dinheiro. Você tem dedo? Você tem alguma coisa para apertar aí? Deixa o like, compartilha. Você pode salvar muitas vidas, tá? Então faça isso para que a gente consiga ajudar milhares de pessoas. Aqui no canal a gente fala de diabetes, de pressão, de processo de inferno, de AVC, de câncer, cisto, mioma, de menopausa, de emagrecimento, gordura no fígado. Isso tudo pode salvar milhares de vidas e ninguém paga nada para estar assistindo aqui. Então eu queria muito que você nos ajudasse com esse like. Cuidado para não apertar duas vezes o like aqui, porque senão você dá like e dá deslike. Tem que ficar de uma corzinha diferente, tá bom? E outra coisa, hein? Se a gente bater aqui um recorde de likes nesse vídeo, eu vou trazer mais um tanto de receita com café que dá para fazer aí na sua casa e transformar a sua pele. Se a gente bater recorde de like, recorde de compartilhamento, recorde de comentário, eu vou trazer muito mais receitas e vou fazer uma promoção. Nossa, eu não posso fazer mais não, que já está, né? Já está, já está. Hoje, no final dessa live aqui, se a gente bater recorde, eu vou deixar o frete grátis do produto que eu vou falar no final, tá? Ah, e Deter quer vender? Não, vou te dar uma receita de graça para você fazer aí, tá bom? Mas tem muita gente que quer o produto que a gente vende aqui, mas eu só falo no final da live, porque eu não dou conta de vender para todo mundo, tá? Que é muita gente. Aí, se você quiser, você fica no final. Se você não quiser, você pega a minha receita, desliga a live, sai, está tudo certo, não tem problema nenhum, estou fazendo o meu papel aqui, que é compartilhar de graça com você. Mas se a gente bater recorde hoje aqui de like, comentário e compartilhamento, vocês vão ter o frete grátis aqui e uma grande surpresa, tá bom? Fechou? Fechou? Bora lá, então? Vamos aprender? Pegou caneta e papel na mão? Não, então corre e pega, que eu não vou passar a receita aqui para você não dar valor, não. É receita muito importante. Inclusive, ó, para quem não me conhece, sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, por isso que eu falo aqui de medicina naturalista. Eu sou especialista em nutriendocrinologia, ou seja, através dos nutrientes, a gente aprende a regular os hormônios de forma natural, tá? Você que tem problemas de hormônio, acompanha o nosso canal aqui, a gente fala muito disso. E além disso, eu sou farmacêutico desenvolvedor de fórmulas, desenvolvedor de produtos para pele, produto para cabelo, suplemento de cápsula, suplemento para o processo de emagrecimento, de queima de gordura. A gente tem suplementos no mundo todo, tá? E nós estamos crescendo maravilhosamente, graças a Deus, ajudando milhares de vidas. E como farmacêutico desenvolvedor de vários cosméticos, que são sucesso no mundo todo, tá? Tem muito cosmético nosso que você nem sabe, e que é nosso, desenvolvido por mim e pela minha linda esposa, Maria Angélica, certo? Dentro do mercado de tecnologia, da parte de cosméticos, existe algo que é muito usado, o café. Se você for observar colhedores de café, vocês vão ver que a pele dos dedos dos colhedores, elas são mais esticadinhas e não tem manchas à ponta. Pessoa que colheu café durante um período assim, você vai ver que a pele ali é lisinha, lisinha, lisinha. E eles fizeram um estudo em 2007, em 2007, na Inglaterra, e viram que dentro da cafeína, que dentro do café você tem a cafeína, você tem vários outros bioativos que combatem diretamente o envelhecimento. Então, o café, ele é um potente, ele é um potente anti-idade. Inclusive, como farmacêutico, nós já desenvolvemos várias substâncias a partir dos compostos ativos que tem dentro do café, tá? O café, ele é maravilhoso para a pele. E aí, a partir desse estudo, eles fizeram vários componentes, vários produtos de cosméticos para a pele, baseado no café. Tem produto que custa R$500,00 e transforma a sua pele mesmo. Tem produto, ó, no final eu vou responder as perguntas, tá? Tem produto que custa mais de R$1.500,00 para a pele, tá? Por quê? Tem que pegar muito café, e não é qualquer café, tem que ser um café bom, e isolar aquela substância, derivar aquela substância, usando ali a parte que a gente chama de química farmacêutica, tá? Para a sua pele absorver aqueles compostos. E é impressionante. Passa logo essa receita. Hum... Não vou passar, não. Eu vou ensinar de pele, tá? Você quer ver só a receita rapidinho? Me segue lá no Instagram, no TikTok, ou digita lá no Google, que você já encontra, tá? Receita de café com alguma coisa lá, que você vai achar um tanto de receita lá. E aí, você não precisa de aprender, tá? Porque, geralmente, quem só faz a receita em cinco minutos, e não aprende sobre pele, não aprende esse conhecimento aqui, depois fica cheia de rugas, cheia de manchas, e não melhora em nada a saúde. Então, você que está com muita pressa, vai lá no Google e digita. Agora, quem quer andar comigo aqui, quem quer caminhar comigo aqui, quem quer melhorar a pele, quem quer desenvolver a saúde, quem quer emagrecer, quem quer ficar com o cabelo mais bonito, quem não quer ser enganado pela indústria, e por tudo que acontece aí, fica com a gente aqui, inscreva no canal, ative as notificações, porque eu estou aqui fazendo como se fosse uma consulta com você. Uma consulta minha custava mais de R$1.500,00, e tinha fila de espera, tá? Porque eu não tinha tempo mais. O que eu fiz? Eu deixei isso tudo para vir aqui falar com vocês gratuitamente. Ninguém está me pagando para conhecer aqui, porque eu me sinto muito melhor falando para milhares de pessoas, tanta coisa que pode transformar vidas. Então, se você quer uma receita rapidinha, você vai lá no Google. Você quer um... Como se fosse um atendimento de carinho mesmo aqui com você, ensinando, conversando, você vem aqui que o nosso canal é uma grande família. Você é muito bem-vindo e você pode ficar aqui, tá bom? Mas se você quer de outro jeito, aí você vai lá no Google e digita. Então, eles pesquisaram isso, e a partir do café descobriram coisas assim, que transformam a pele, a parte de cabelo. Então, o café é uma substância maravilhosa. Hoje, eu vou te ensinar a pegar qualquer pó de café e fazer. Mas quanto melhor o pó de café, mais nutrientes tem. Qual é o problema do café aí? Café é muito torrado. Café, quando você torra demais ele, você vai tirando os componentes, tá? Você vai tirando os ativos que ele tem, que paralisam o processo de oxidação. Então, comprovadamente o café, gente, comprovadamente o café, tá? Ele faz o quê? Ele renova a sua pele. É, exatamente. Tem a parte aqui de agrotóxico também, né? Mas, enfim, a gente vai falando nos outros vídeos aqui. Mas pode fazer essa receita que vai funcionar muito, tá? Mas quando você torra demais o café, você perde os nutrientes. Aí você vai ter um tipo de efeito só. Aquele efeito de limpeza e de renovação, tá? Quanto melhor o café, melhor vai ser para a sua pele o processo de absorção. Doutor, posso usar todos os dias o café? Olha, não, tá? O café todos os dias ele vai agredir a sua pele. Ele vai retirar uma quantidade de óleo muito grande. Ele vai retirar uma quantidade de óleo muito grande. Vai dar um feedback negativo e o seu colágeno vai diminuir. Ih, eu ia dar um presente para vocês no final da live. Questão de like aqui. Eu não vou dar, não. Tem que ter mais, tá? Então, é o seguinte. Comprem um café de melhor qualidade. Mas pode ser qualquer um, doutor. Pode ser qualquer um. Mas quanto melhor o café, melhor vai ser o resultado. Aí, doutor, mas vai ficar muito caro. É verdade. É melhor você comprar o produto que eu vou te explicar no final da live aqui que você vai cuidar melhor da sua pele. Mas eu tenho que dar todas as informações. O que é que você vai pegar? O que é que você vai pegar? Você vai pegar aí o seguinte. Duas colheres de chá de café. De pó de café, tá? Duas colherzinhas de chá de pó de café. Coloca num copinho assim, certo? Duas colheres de mel. Você vai pegar duas colheres de mel. Se tiver óleo de rosa mosqueta, lindo. Você vai colocar dez gotinhas de óleo de rosa mosqueta e mistura. Se não, uma colherzinha de azeite, tá? De café. Uma colherzinha de azeite e café. E joga nessa mistura de café, mel e azeite ou óleo de rosa mosqueta. Você vai mexer muito bem ali. Mexe bastante, bastante, bastante. Sem conseguir dissolver um pouco aquele pozinho do café, sabe? Tipo, conseguir assim amassar. Ele também é muito bom. Tá? Mistura, mistura. Pega um pincel e você vai deixar reservado. Qual que é o grande segredo que o doutor Renato ensina pra vocês aqui todos os dias? Doutor Renato ensina pra vocês aqui fazer o quê? O que que o doutor Renato ensina a fazer? Deixa eu ver se vocês sabem aqui. Doutor Renato ensina a lavar o rosto. Nós temos que tirar aquelas coisas que são tóxicas pra nossa pele. Aquelas coisas que são sujeira pra nossa pele, tá? Que fica no ar. Produto que a gente usa, etc. Maravilhosas. Deus abençoe vocês. Vocês já sabem a resposta aqui, ó. Tem que limpar a pele corretamente. A gente tem gente do mundo inteiro sempre aqui, né? Vocês que são de fora aí, beijo no coração de vocês. Um abraço, tá? Por vocês estarem fora do Brasil. Mas o coração de vocês está aqui com a gente sempre. Quem é brasileiro sabe, né? A gente ama demais esse lugar aqui. E que Deus abençoe vocês, tá? Que estão aí fora do Brasil. Lutando. Esforçando. Que Deus coloque a mão sobre a vida de vocês aí, tá bom? E que vocês sejam vitoriosos no que vocês estão fazendo. Tá certo? E o pessoal do Brasil que está aqui comigo no Brasil. Um beijão pra vocês também, bem forte. Um forte abraço do doutor Renato aqui. De norte a sul. A gente tem pessoas do sul, do nordeste, de Minas, São Paulo. Pra todos os lados aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então, gente. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai misturar bem. Mas antes tem que lavar a pele bem lavadinha. Doutor, vou usar um sabonete bem forte. Eu ensinei. Sabonete forte estraga. Você vai usar um sabonete neutro. Você vai usar um sabonete neutro de bebê, tá? Sabonete bom. Custa mais de 150, 200 reais. Eu falei aqui que é com zinco. Que é com ramameles. Lipossoma Z, lipossoma C, tá? Sabonete bom é caro. Porque ele tira da sua pele o que destrói colágeno. O que destrói elastina. O que destrói ácido hialurônico. O que destrói ceramidas. E ele tira só isso. Ele não tira o que a sua pele precisa. Todos os sabonetes tiram da sua pele o que ela precisa. Então afeta. Não adianta, tá? Aí o menos mal é o sabonete de bebê. Menos mal. Correto. Cuidar bem da pele. Sabonete de qualidade. Em 15 anos você vai envelhecer. Pouquíssimo. As pessoas não vão notar. Porque seu colágeno continua sendo produzido. E você estimula a renovação da pele a continuar acontecendo. A cada 28 dias. E não 40 dias. Sabonete de qualidade. Eu quero, doutor. No final eu vou te falar. Então lava a pele com sabonete neutro. Tá? Seca bem. Você vai pegar um pincel. Espalhar essa substância sobre a sua pele. No rosto todo. E você vai fazer o que? Para esfoliar. Você vai passar suave. Não aperta. Eu vou passar apertado para limpar. Estraga. Não pode, tá? Afeta a sua pele. Você vai passar bem levezinho. Tá bom? Fazendo movimentos circulares. Em toda a pele. Pode passar no colo. Pode passar nas mãos. Melhora muito a parte de mancha. E não vai ter bônus no final da live não, hein? Ó. Passa aqui nas suas mãos, tá? Aperte de mancha. Ajuda muito. Essa receita é para passar inveja. Que ela renova a pele muito rápido. Sua pele fica... Gente, você vai ficar fazendo... Ai, como minha pele é de bebê. Você vai ficar fazendo assim, ó. Que fica lisinha, tá? Tem gente que passa perto dos olhos, sim. Porque a cafeína melhora a circulação. Doutor, eu posso passar? Cada um tem a pele de um jeito. Então você vai passar num pedacinho. Esperar cinco minutos e fazer o teste, tá? Mas tem muita gente que passa aqui na parte dos olhos, tá? O que eu te aconselho? Você pode pegar também aquele café de cápsula. Você fez a cápsula de café, ao invés de você jogar fora, corta ela e tira aquele café que ele também serve. Tá bom? Melasma ajuda, ruga, manchinha. Você vai passar, então, esfolia e deixa agir ali por doze minutos, tá? Pegou doze minutos, tira tudo aquilo ali. Passa um pouquinho de sabão, tá? Sabonete de bebê, um pouquinho na sua pele. Gente, sua pele vai dar um resultado assim, ó, incrível e muito, 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 muito rápido. Vai ficar linda, linda, linda. Agora, a gente tá falando aqui de renovação. Doutor, como que eu não envelheço? Quando você continua renovando sua pele. Tem pessoa que tá com 75 anos. Você não fala que tem 75. Porque ela tem uma renovação constante da pele. Tem pessoa que tem 65, você fala, gente, ela tem 48. O meu pai, ele tem 73 anos. Ele assiste meus vídeos e vai ficar bravo que eu tô falando. A idade dele. Você não fala que ele tem isso. Porque a pele dele é sempre renovada, tá? A minha mãe tem 63 anos. Se eu errar a idade dela, eu não como arroz com frango. Mas eu acho que é isso. Não parece. Minha mãe tá super bem. Porque a pele dela se renova. Então, você tem que entender que quando você continuar renovando a sua pele, você segura um processo de envelhecimento. Se você não renova a sua pele, sabe o que que acontece? Vai passar 5 anos e vai falar, meu Deus, parece que 5 anos eu envelheci 10. E não parece, não. Você envelheceu 15. Por quê? Renovação celular diminui. Doutor, então me ajuda. Pelo amor de Deus. Primeira coisa, para de comer açúcar desse tanto. O açúcar atrapalha a renovação celular. Segunda coisa, para de comer farinha de trigo. Ela cria tipo de uma cola no seu intestino que atrapalha a absorção de vitamina A, por exemplo. Que é o retinol, que ajuda a renovar a sua pele, tá? Vitamina A é muito importante. Como a cenoura todos os dias. Você vai usar ali carotenoides. Carotenoides, eu, eu, suplemento. Tomo kit folia, tomo DT Max, eu tomo vitamina D. Eu faço o sabonetinho que eu vendo aqui no final para a minha pele. Uso o creme. Eu cuido pra caramba. E eu como cenoura todos os dias. Porque a cenoura tem beta caroteno, tá? Isso aí ajuda muito a sua pele a renovar. Então, qual que é o principal? Você tem que fazer o que? Manter a sua pele. O que, gente? Renovada. Se ela não renova, esquece. Você perde ela, tá? Se você não renova a sua pele, ela vai envelhecer. Doutor, o que que o senhor faz? Eu já desenvolvi milhares de produtos, tá? Que custam mais de mil reais, de mil e quinhentos reais. Produtos que são vendidos no mundo todo para marcas diferentes. Mas eu também tenho a minha farmácia de manipulação que eu faço exclusivamente para os meus seguidores, tá? E já adianto. Não chega em dois dias, tá? Tem gente que chega um pouco mais rápido. Mas geralmente, para sair daqui, vai de cinco a sete dias. Inclusive, eu estou aqui que nós estamos fazendo o processo de análise aqui. Tem muito pedido para mandar. Então, eu falo só no final. Eu falo, se você não sabe esperar um pouquinho de cinco a sete dias para sair daqui, não compra meu, não. Você vai na drogaria, na farmácia e compra. Agora, se você quer comprar o meu produto que eu desenvolvi com alta tecnologia, com qualidade, você tem que esperar um pouquinho, tá certo? Você vai fazer o pedido e vai esperar um pouquinho. Doutor Renato, como que eu faço para comprar de você? É o seguinte, a gente tem aqui um kit. E esse kit é composto de quê? De um sabonete especial, de altíssima tecnologia. O que que esse sabonete faz? Ele limpa as impurezas que diminuem seu colágeno, diminuem sua elastina, diminuem seu ácido hialurônico, diminuem as suas ceramidas, tá? Paralisando o processo de envelhecimento e limpando só essa toxina. E junto, eu também mando um creme reconstrutor que é composto de nutripeptídeos. O que que é isso? Nutriente pequeno. Nutriente que entra na sua pele e serve para a sua pele aumentar a produção de colágeno, aumentar a produção de elastina, aumentar a produção de todos os tipos de ácido hialurônico que preenche as suas rugas. Além disso, estimula aqui as ceramidas. O que que a ceramida faz? O que tem na pele de bebê? Água. Já viu que pele de bebê é lisinha? Porque tem água. Eu coloco aqui nutripeptídeos que auxiliam a manter as ceramidas com bastante água. Então, na primeira aplicação desse produto meu aqui, a sua pele vai ter o que a gente chama de efeito cinderela. Porque ela tem compostos bioativos de alta tecnologia que tem efeito de tensor. Ele faz assim, ó. Estica, tá? Eu uso todos os dias. Minha esposa, Maria Angélica, também faz uso todos os dias. Deixa eu mostrar o site para vocês aqui, ó. Ó. Doutor Renato, como que eu faço para ver esses produtos? É o seguinte. Você está me vendo? Deixa eu ver aqui. Você está me vendo aqui, ó. Certo? Você está me vendo aqui, ó. Uma colher de café mágico, tá? Certo? Você está me assistindo aqui. Aí você vai ver essa fotinha minha aqui, certo? Fotinha do doutor Renato. Tem a pele de bebê com esse kit. Olha. Você vai apertar mostrar mais. Vai aparecer esse site, ó. Você clica nele aqui e vai aparecer. Sou eu. Essa é a minha esposa que também é farmacêutica. Desenvolvedora de forma. É apaixonada em pele, tá? Ela também cuida muito bem. Então, a gente desenvolveu esse sabonete e esse creme junto. E hoje de bônus. E vou ter que dar o bônus para vocês, ó. As curtidas passadas. Eu vou dar um livro para vocês hoje. Com 50... O preço você se esquece que vai mudar. Às vezes você vai ver esse vídeo daqui a um mês. Vai estar 2 reais por dia, que é muito barato. Mas hoje vai estar um absurdo de barato, tá? Eu vou te dar esse livro que custa quase 100 reais aqui de graça, tá? E aí vai o quê? Esse creme aqui, reconstrutor, que estimula a produção de colágeno. Melhora a flacidez. Controla a parte de mancha. Estica a sua pele. Combate radical livre. Esse creme é fantástico. Vai junto também esse sabonete aqui, que controla o nível de diolisidade da sua pele. Fecha poro. Limpa como deve limpar, tá? E é rico em zinco. Regula a tua parte de hormônios na pele. Só esse sabonete no mercado, ele custa mais de 250 e é recorde de venda no mundo inteiro, tá? E esse creme também. Esse kit de outras marcas custa mais de 750 reais. E vende muito, porque é um dos que faz efeitos mais rápido. Mas o Dr. Renato Silveira está fazendo para os seguidores dele, para as seguidoras dele, que ficam até o final do vídeo, tá? No começo eu nem falo, porque senão eu não consigo fornecer para todo mundo. Mas eu tenho um carinho muito grande pelas minhas seguidoras, pelos meus seguidores. E eu quero levar para vocês saúde, quero levar para vocês autoestima e um recomeço. Eu vou responder as perguntas aqui, tá bom? Então, você pode ir nesse site que eu acabei de te mostrar. O site também é www.h9pele.com.br. www.h9pele.com.br Agora eu falei certo. E adquiri o seu. Eu vou te dar hoje de presente com frete grátis. Você não vai pagar o frete. É um produto que custaria mais de 500 reais. Não vai ficar assim. Está acabando essa promoção. Já era para ter acabado, mas eu não consigo aumentar que eu quero ajudar o máximo de seguidores possíveis. Eu queria chegar na casa de todo mundo, tá? Com o curso de jejum, com esse de pele. Eu queria realmente ver, assim, a transformação de vocês cada dia mais. Então, eu ajudo mesmo. Eu conto... Você pode fazer, assim, o orçamento dos produtos nossos aqui. Você vai ver que é muito mais caro, tá? A gente realmente faz um trabalho totalmente diferenciado para os nossos seguidores. Porque a gente está aqui porque a gente ama fazer o que a gente faz, tá? Ajuda no processo de mancha. Ajuda no processo de ruga. Ajuda no processo de pé de galinha, tá? Ajuda no processo de flacidez. Ajuda no estudo. Porque limpa, desinflama e nutre. Mas limpa corretamente, desinflama corretamente, nutre corretamente. Levando hoje, eu vou te dar, assim, o frete grátis, tá bom? Só te falo uma coisa. Não compra se você quiser que chegue em dois dias, em quatro dias. Não vai chegar. Nós estamos produzindo. Inclusive, eu vim aqui para a minha cidade para a gente acelerar mais, tá? Acredito que depois do seu pedido demora de cinco a sete dias para sair daqui. Mas eu te garanto. Estou pôndo a minha carinha aqui. Você está me vendo. Eu tenho a minha equipe, o meu suporte, que você pode chamar no WhatsApp, tá? Pode chamar aqui na descrição. Está escrito lá suporte. Você pode chamar. Às vezes, não respondo na hora, rapidinho, porque é muita gente. Fechou? Então, eu vou deixar aqui para vocês. Já tem gente já garantindo aqui. Eu não posso falar mais. Se eu falar mais, vocês compram muito e eu não consigo entregar. Pô, tá lá. Comprei. É muita gente. Então, assim, eu estou vendo aqui os nomes que estão comprando e garantindo. Parabéns. Eu fico muito feliz. Ah, comprando, você já está entrando para a minha lista VIP. Na minha lista VIP, eu quero ajudar você de verdade. Então, você vai ter um tanto de desconto, um tanto de oferta, um tanto de dica, bônus, presentes, sorteios. A gente tem isso tudo acontecendo na lista VIP, tá? Quando você compra, você já vai direto para a minha lista de clientes VIP. Bora lá, dúvidas. É para ruga, é para manchinha. Doutor, eu estou na menopausa. Posso? Precisa. Doutor, estou na gestação. Pode? Pode. Não tem nada aqui que vai fazer mal. Tá certo? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, tem uma receita na internet de café. Eu até acabei de ver aqui, antes de fazer o vídeo, que eles usam óleo de soja, tá? No lugar de mel e no lugar do óleo de rosa mosqueta, de azeite que eu te falei. Jamais, tá? A soja, ainda mais a que faz o óleo de soja, ela é horrível, tá? Ela oxida a sua pele depois. Ela vai dar um efeito rebote e vai ficar feio demais, tá? Vai ficar feio demais. Então, não use essas receitas de óleo. Por isso que a gente faz aqui, gente, um vídeo bem feito, tá? A gente vai explicando, a gente vai trazendo todos os detalhes pra ajudar vocês, tá? Tá certo? Ó, essa receita que eu falei aqui, você pode fazer aí três vezes, tá? Por semana. Durante duas semanas. Não faça mais, tá? Porque tira muita coisa da sua pele. O correto é tratar a pele corretamente, cara. Por isso que os produtos custam, né? Um valor assim. Porque tem que ter a tecnologia, tá? Agora não adianta ficar usando produto sintético que vai intoxicar a sua pele. Tem que usar a coisa boa. Por isso que eu falo desse produto meu. Todo mundo me pede, tá? Dá trabalho demais. Eu nem queria fazer isso. Eu queria só falar aqui e tava bom. Mas como muita gente me pede... O dia do Dr. Renato, assim, ajuda tudo. E como farmacêutico, eu gosto. Eu sei fazer. Eu gosto de ajudar. Tá bom? Eu já falei a receita. Volta aqui que você vai ver. O pó de café é usado, borra? Ou pode fazer o café? Qualquer um, tá? Pode ser antes e pode ser depois. Qual que é a diferença? É assim, antes você pega mais nutrientes. Só que o pó, ele é mais seco. Então ele vai fazer um processo de esfoliação muito mais forte, tá? Se você usar depois de fazer o café, ele vai fazer um processo de esfoliação um pouco mais devagar. Então digamos que ele não agride tanto, tá? Mas ele perde um pouco de nutrientes, tá bom? Pode usar na clínica sim, tá? Inclusive você vai gostar muito. Mais informações com a quantidade que vem em cada produto não encontrei no site. Pode chamar o suporte nosso, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a casa de vocês, o sonho de vocês, os planos de vocês. Que vocês encontrem aí um desejo no coração aí de buscar saúde, de buscar cuidar da vida de vocês. Para de destruir a vida de vocês. Para de colocar tanta porcaria dentro do corpo de vocês. Seu corpo não é uma lata de lixo, mas seu corpo é uma linda morada que Deus colocou para você. Oi, aluna! Seu corpo é uma linda morada que Deus entregou nas suas mãos. Então aprenda a cuidar do seu corpo de verdade, tá bom? Aluna do jejum, beijão, querida! Faz o curso bem certinho, viu? Então, gente, beijo no coração de vocês. Que Jesus abençoe a vida, a família de vocês todos os dias. Eu quero agradecer muito a você que já conseguiu entender o que a gente está fazendo aqui. Conseguiu entender a missão que a gente tem com vocês aqui. A missão que a gente tem de compartilhar saúde com as pessoas. Então eu agradeço cada like, eu agradeço cada compartilhamento, eu agradeço cada mensagem, eu agradeço cada pessoa que está aqui comigo de coração nessa grande missão que a gente tem de salvar vidas, tá? Beijão, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau! Você está com a pele ressecada? Percebendo que o seu colágeno despencou? Está aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade? O único jeito que você tem para melhorar a sua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que que eu preciso de fazer para a minha pele voltar a ter aquela elasticidade? Para a minha pele voltar a ter aquela firmeza? Para a minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para a sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês tem, sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial, com um sabonete super especial, que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele. E com isso, você vai ter um brilho mais bonito. Com isso, você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele. E você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele, que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer a seu uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso, com ativos naturais, que estimula a produção de ácido hialurônico. A sua pele, para ter firmeza, a sua pele, para não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então, eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido. hialurônico e hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá. Nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa é o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai... No primeiro, você já percebe. A sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia, já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado. O link está aqui abaixo. Corre que talvez, no momento em que você ver esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.